E a polícia começou a fazer hoje à tarde a perícia do material apreendido numa das refinarias Numa refinaria de drogas em Nazaré Paulista No local foram encontradas mais de duas toneladas de cocaína Uma das maiores apreensões já feitas do estado Este ano a quantidade de cocaína apreendida pela polícia aumentou 80% em relação ao ano passado E você vai acompanhar agora comigo esses números, vejam só De janeiro a agosto de 2018 foram apreendidas 15 toneladas de drogas Quando a gente faz a comparação com o mesmo período agora deste ano, vejam só a diferença 2019, janeiro a agosto, um total de 27 toneladas O repórter César Menezes tem informações ao vivo sobre a apreensão em Nazaré Paulista Boa noite César Boa noite, Tramontina foi a maior do ano E duas coisas chamam a atenção nessa apreensão Primeiro o volume, mais de duas toneladas E que causou um prejuízo de pelo menos 20 milhões de reais para a quadrilha pela estimativa da polícia Mas, além disso, há também o fato de que uma refinaria foi encontrada Perder droga, principalmente tanta droga, assim é claro que atrapalha o crime Mas perder uma refinaria atrapalha muito mais, atrapalha a logística do crime Porque é ali que a droga que vem de fora é misturada para ser vendida E duas pessoas foram presas E diferente de alguém que é preso vendendo droga ou transportando droga Quem trabalha numa refinaria está muito mais perto do chefe da quadrilha E isso pode ajudar bastante na investigação Veja na reportagem Foi preciso fazer duas viagens de caminhão para trazer a droga de Nazaré Paulista No interior do estado, até a capital A pesagem da cocaína apreendida ontem, só terminou hoje Duas toneladas, 285 quilos E mais uma tonelada de outros produtos químicos Que seriam misturados para aumentar o volume antes da venda A polícia apreendeu também máquinas trituradoras Fornos, prensas, formas, lâmpadas de secagem E um carro O delegado responsável pela DISE A Divisão de Investigação sobre Entorpecentes Não revela como os investigadores descobriram a localização do sítio Onde a cocaína era beneficiada Mas ele afirma que a quadrilha vai demorar para se reorganizar Depois de perder uma refinaria E de levar um prejuízo financeiro de mais de 20 milhões de reais com essa apreensão Ele também conta que a prisão de dois criminosos que agiam na refinaria Pode ajudar a chegar ao chefe da quadrilha É um fio da meada, sem dúvida E vai nos auxiliar nesse prosseguimento dos trabalhos A cocaína apreendida já está sendo periciada E a polícia vai pedir autorização da justiça para destruir todo o material Hoje, quase oito toneladas de drogas apreendidas em outras operações foram incineradas Tudo virou fumaça no forno de uma siderúrgica na cidade de Araçariguama Esse ano, 132 toneladas de drogas foram apreendidas no estado Só pouco mais da metade foi destruída O governador João Doria, que acompanhou a incineração, disse que a cocaína encontrada em Nazaré Paulista Deve ser destruída em 10 dias A incineração depende de autorização judicial Que é solicitada imediatamente pela polícia civil À medida em que o auto é feito Consolidado é feita a solicitação ao juiz Que delibera para a incineração de todo o material apreendido A polícia procura agora pelo restante da quadrilha Que estava na refinaria em Nazaré Paulista E fugiu para uma mata